O que é isso? Cura, o cara do ar Caracuzão Vermelho, Vermelho! Vermelho, Vermelho Vai, Tizão, tu vai morrer, toma Nossa Uma só pro dois Não precisa mais que isso Mateu? Cadê ele? Mateu, mas o outro ficou vivo Tchau, encosta, bota a mão pro alto Bota a mão pro alto Bota a mão pro alto, vai morrer Vermelho, vermelho, vermelho Pode matar um inocente, cara Pode matar se quiser Vai, 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 rápido, rápido, rápido